Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais um vídeo com a lista de top carros aí. Hoje eu vou trazer para você os carros que eu gosto de fazer o modo campanha e os que eu gosto de correr no modo online também, beleza? Mas antes eu vou te mostrar aqui para jogadores iniciantes como que faz para baixar a configuração de tunagem. Então eu estou aqui no menu do jogo, é só você vir aqui em aprimoramentos com o carro que você está selecionado. Você vem aqui em encontrar a configuração de tunagem. Você aperta o botão de buscar que está escrito aí embaixo, tem um botão de buscar, o meu é o botão select. Aí você vem aqui em criador. Eu estou dando um exemplo aqui da minha Gamertag que é FRF Muca. Você aperta o botão para confirmar e manda buscar. Pronto, é só isso. Só coloca o nome do criador e manda buscar. Eu prefiro o nome de criador do que código, né? Porque é muito mais fácil e mais rápido de você encontrar do que colocar o código de cada um dos carros. Então beleza, você aprendeu como que faz para baixar a configuração de tunagem. Então tem esse Aston Martin aqui, DB11 2017, que é um carro pesadinho, mas ele é excelente no modo campanha. No modo online em circuito, esse carro anda bem. Se a galera não estiver apelando, você ganha corrida. Eu já ganhei várias corridas no modo online com esse carro, mas eu acho que ele é mais favorito aí para o modo campanha. Mas por que não arriscar no online, né? O Aston Martin Vantage 2013 também é um carro que é mais para o modo campanha. Eu gosto muito desse carro por causa do design dele. No modo online, só circuito também, porque a maioria desses carros assim que são pesadinhos, eles são ótimos de manobra. Então é um carro mais para você levar para circuito, se caso você quer colocar esse carro aqui no modo online. O Vantage 2019 também é um carro excelente de manobra. Esse carro aqui, ele compartilha o motor com a Mercedes. A Mercedes não está com motor muito bom, somente em curvas de baixa velocidade. Então é um carro mais para circuito, mas eu gosto muito dele por um modo campanha. E às vezes a gente gosta de fazer umas corridas online aí com a galera, todo mundo com o mesmo carro. O Aston Martin DBX 2021 é um carro de DLC. Eu também gosto muito dele por causa da manobra. Deu para colocar um pneu de corrida, ficou muito bacana. Só que como ele é pesadinho, velocidade final ele não vai ter muito. Mas é um carro muito bacana para modo campanha, fazer o sazonal e corrida de circuito também. Audi RS5 Coupé também é um carro que dá para você levar para o modo online. Eu já vi jogadores ganhando com esse carro. Mas eu prefiro levar esse carro aqui para o modo campanha. É um carro excelente também de manobra. Porque ele tem pneu de rally, né? Então dá um nível de aderência muito boa para ele. O Audi RS7 2013 também é um carro muito bom para você brincar aí no modo campanha quando a galera está correndo de boa. Carro excelente também no modo campanha. Ele não precisa colocar aquele aerofólio horroroso do Forza. O aerofólio dele já é muito bom. E essa versão aqui eu fiz ser um body kit que eu não gostei daquela versão que tem um body kit do Forza. Eu achei que ficou muito exagerado. Esse aqui é o RS4 2013 Avanti. Um carro muito, muito bacana para você curtir o modo campanha. Modo online aí com a galera também se não estiver apelando. É um carro muito bonito. Dá para você tirar onda no modo online aí quando você pega um lobby aleatório e não tiver o pessoal apelando. Você consegue ter uma manobra muito boa com esse carro e uma velocidade muito bacana. Eu gosto muito de levar esse carro para o online. Principalmente quando a galera não está apelando. BMW M3 2005. Esse carro aqui dá para tirar onda no modo online. A gente já trouxe vários vídeos para o canal levando esse carro para o modo online. É um carro mais para modo campanha. Tem uma velocidade bacana. O design desse carro é muito bonito. Então ele merece ficar nessa lista aqui. Eu já trouxe ele em algumas listas anteriores também. A M2 Coupé 2016. Eu gosto de levar esse carro aqui para circuitos. Quando tem muitos circuitos nas corridas online. Modo campanha ele anda em qualquer lugar. É um carro muito bacana. Lembrando que eu vou trazer lista de outros carros de outras classes também. A gente vai focar mais em carros que correm em corrida de asfalto aqui. Então fica ligado no canal. Aproveita também se você é novo. Na descrição do vídeo tem uma lista de dicas de Fosier Horizon 5. Beleza? Então se inscreva para você não perder nada. Todos esses carros aqui estão com a configuração de tonagem compartilhada para você. A BMW M8 é de DLC. Eu fiz a melhor versão possível para você aproveitar no modo campanha. Deixando equilibrado a manobra dele e a velocidade. Você pode até arriscar no modo online também. Quando você vê que o pessoal não está apelando. Os caras estão pegando os carrinhos de boa. Você pode levar esse carro para o modo online. Você vai conseguir tirar onda com esse carro. Essa aqui é a BMW 8 2015. Eu fiz duas versões desse carro. Uma com a aero do Fosier que fica muito boa de manobra. Essa aqui não tem aerofólio do Fosier. Mas já tem uma manobra muito bacana. Vale a pena você testar ela. Se você gostou dela. Você pode até arriscar levar esse carro para o modo online. No modo campanha é GG. Esse carro anda muito bem. Esse aqui é o Chevrolet Nova Super Sport. 1969. Um carro excelente para você correr no modo online. Só que ele é apelão. Eu já não gosto muito de levar esses modelos. É um tração traseira. Não é fácil de controlar. Mas quem tem experiência no jogo. Consegue ganhar corrida fácil. Com esse tipo de carro aqui. Lembrando que nem todos os carros são bons. Tração traseira que no Fosier. Esse carro aqui já é. E ele anda muito. Só que é difícil controlar. Esse aqui é o Camaro Z28. Um carro muito bonito. Uma pena que ele não tem muita velocidade final. Mas em corridas de circuitos. Ou onde tem bastante curvas. Esse carro consegue ter um desempenho muito bacana. Porque a manobra dele é muito boa. É uma pena que o motor dele não tem muita final. Esse carro chega até estourando. 280. Não passa disso. Mas é um carro muito bacana. E para você levar para o modo campanha. Ele consegue andar muito bem. E no modo online. Como eu disse. Corridas que tem bastante curvas. Ou corrida de circuito. Esse aqui já é um Camaro Z28. 1970. Esse aqui é tração traseira também. Anda demais. Esse carro aqui deu certo. Fazer ele tração traseira. Só que é aquele negócio. O jogador tem que ter experiência. Para andar com esse tipo de carro aqui. Se você conseguir segurar ele bem. Meio acelerador. Na saída de curva. Você vai conseguir ganhar corrida fácil com ele. É considerado apelão também. Eu já não gosto de pegar esse tipo de modelo. Porque a gente acaba incentivando. Os outros jogadores a apelar. Aí acaba que você não consegue pegar. Os modelos normais que você gosta. O DeLorean 82 é um carro muito bom. É engraçado que esse carro deu para colocar pneu de corrida. Aerofólio. Para-choque do Forza. É um carro bem fácil de controlar. Tem uma velocidade bacana. Ele é favorito aí no modo online. Por muitos jogadores. E só no gostei do design da roda. O Forza obriga a gente a fazer cada coisa para o carro andar bem. Mas infelizmente não tem como fugir disso. Para você ter um ótimo desempenho. Esse carro aqui no modo online anda muito. Dodge Viper 1999 é um carro tração traseira. E mais para jogadores que tem mais experiência no jogo. Principalmente com tração traseira. Porque é um pouco difícil de controlar. Para quem está começando. Se você quer se aventurar a treinar com esse tipo de carro aqui. Se você tem tempo. Esse aqui é uma ótima opção também. O pessoal pediu. Então eu fiz um Dodge Charger. Uma versão mais Easy Drive. Está com pneu de rali. Está com a rodinha leve. Motor bacana. É um carro mais para modo campanha. Se você quiser testar esse carro no modo online. Eu recomendo só corridas de circuito. Porque o motor desse carro aqui. Na minha opinião. Ele veio muito nerfado. O carro é até leve. Mas ele não tem muita final. Mas a questão de manobra dele compensa demais. É um carro muito bacana. E divertido. Para você aproveitar na campanha. Dodge Dart 68. Esse carro aqui. Eu nem mexi nele. Eu peguei essa configuração. Fiz desde o lançamento do jogo. É um carro muito apelão no modo online. Talvez eu vou dar até uma atualizada. Dar uma olhada nessas configurações de tonagem e inditação traseira. Para a gente ver se fica mais fácil ainda de controlar. É um carro mega apelão. Quem já é do jogo aí. Já sabe que esse carro aqui. Pegou no modo online. É porque o cara quer ganhar. Só que não é fácil de controlar. Ferrari California T 2014. Eu gosto muito desse carro. Porque ele sempre está no Forza. Desde os antigos Forza. É um carro que veio no Forza Horizon 5. Com desempenho meio fraco. Mas só tem manobra. Geralmente esses carros que não tem velocidade final. Só tem manobra. É um carro aí para você fazer os eventos sazonais. Lembrando que esse modelo aqui. Só consegue no leilão. Ou se aparecer no evento sazonal. É um carro mais para quem é fã de Ferrari. É um carro também. Só para o modo campanha. Modo online. Só sur-circuito. E olha lá. Ferrari 360 2003. Um carro aí que o pessoal gosta muito de levar esse carro aqui para circuitos no modo online. E no modo campanha é um carro legal também. Eu faço evento sazonal com esse carro aqui. Sempre que é possível. Porque é um carro que tem uma velocidade bacana. Tem muita manobra. É um carro muito fácil de controlar. Só o aerofólio do Forza que eu não gostei. Eu acho que ficou meio feio para esse carro. Mas mesmo assim o pessoal gosta muito dessa configuração de tonagem. Ford GT 2005. Esse carro aqui versão classe A. O pessoal disse que eu não tinha compartilhado. Realmente um tempo atrás eu não tinha compartilhado. Só estava compartilhado o da classe S1. Esse da classe A está compartilhado. Um carro muito bom de manobra. Tem uma velocidade bacana. E corridas que tem bastante curvas. Ele anda muito, muito bem. Eu não coloquei aerofólio do Forza nesse modelo aqui. Para deixar ele bem full original. Mas se você quiser colocar. Ele vai ficar com mais aderência ainda. Só que vai piorar um pouquinho a velocidade final. É um carro muito bacana para você no modo online. E no modo campanha também. Musang Boss 69. É um carro muito fácil. É um tração traseira também. Só que eu acho ele um dos mais fáceis de controlar. Para você que está iniciando aí. E quer aprender a andar com tração traseira e no online. Quando o pessoal estiver apelando. Você quer uma opção mais fácil de controlar. Pega essa aqui. Mas lembrando. Treine antes. Se você não tem costume de andar. Não adianta você pegar esse carro aqui. E já querer ir para o online com ele. Que não vai dar certo. Treina no modo campanha com esses modelos. Até você pegar a manha. Para você não passar vergonha no modo online. Esse aqui é o Mustang RTR 2018. Eu gosto muito desse carro. Por causa dos body kits que ele tem. É um carro mais para você fazer os eventos sazonais. Modo campanha. Modo online. E esse carro aqui. Eu só consegui ganhar na corrida de circuito. Corrida de velocidade. Só se tiver bastante curvas. Aí dá para você arriscar esse modelo aqui. Que não pode faltar na nossa garagem. Porque é um carro muito bonito. Esse aqui é o Torana 1977. É um tração traseira. É um carro apelão. Mas ele é fácil de controlar. É um tração traseira fácil de controlar. Super apelão. Eu não gosto de levar para o modo online esses modelos. Porque você incentiva a galera. A pegar esse tipo de carro. Aí acaba que estraga o love. E os jogadores que tem pouca experiência. E acabam saindo. Então é um carro aí. Mais para você fazer volta rápida. Para você treinar. Até você pegar a manha desse tipo de carro aqui. Que é um carro easy drive. Mas só para quem tem muita experiência. Com carro tração traseira no jogo. Honda S2000 2003. Esse carro aqui é muito bom de manobra. Tem uma velocidade bacana. Vale a pena você levar para o modo online. Modo campanha. O carro anda muito bem. Lembrando que eu estou trazendo só os carros classe A. Depois a gente vai fazer os carros da classe S1. Então fica ligado aí no canal. Você que é novo. Já se inscreva. Para você não perder nada. Honda NSX-R 92. Um carro muito bom para você fazer a campanha. Esse carro desde o Fosso Horizon 4. Anda muito bem. Não testei esse carro aqui no modo online. Mas eu tenho certeza que ele deve ter um desempenho muito bom. Principalmente por conta da manobra desse modelo aqui. O aerofólio do Fosso. Não deixou ele muito bonito. Mas para a gente que quer aproveitar o máximo de desempenho. A gente é obrigado a colocar o aerofólio do Fosso. Então recomendo você colocar na sua garagem esse modelo também. O Bonnie Shaker. Apelão. Desde quando ele está no Fosso. Todos os Fosso que esse carro veio. É um carro muito apelão. Esse aqui é um apelão meio que easy drive. Eu recomendo mais para a corrida de velocidade. Mesmo assim o pessoal tem que ter experiência para andar com esse tipo de carro aqui. E principalmente na manobra dele. Então recomendo você treinar antes de levar esse carro. Eu acho que esse aqui é o único carro da Hot Wheels que anda muito bem. O restante é um pouco mais pesado. Não tem muita manobra. E nem muita velocidade. Esse aqui é o que deu certo da Hot Wheels. Esse aqui é o Jaguar F-Type 2016. Eu fiz esse modelo aqui para a gente fazer corrida de circuito. Evento sazonal. Um carro muito bom para controlar. Os jogadores iniciantes vão gostar de andar com esse modelo aqui. Porque ele tem uma manobra muito boa. E ainda mais o pessoal que gosta desse tipo de carro. Que tem a capota aberta. Eu não sou muito fã. Mas esse carro aqui eu gostei. É uma característica dele. Ficou legal. Principalmente a manobra dele. Lexus RCF 2020. Ele é tipo a BMW. Um carro que anda até bem de reta. Mas não tem muita manobra. Mas mesmo assim os jogadores que tem uma certa experiência. Uma certa noção. Consegue controlar. Ontem eu fiquei surpreso porque eu consegui ganhar algumas corridas com esse modelo aqui. Então ele merece estar na nossa lista. Quando o pessoal não está apelando dá para levar ele de boa. E no modo campanha é um carro excelente também. Mercedes AMG GTS. O carro de evento sazonal. Estava esperando esse carro aqui. Achei que ia ser apelão. Mas infelizmente esse carro aqui só se encaixou bem na classe A. É um carro de evento sazonal. Você só consegue no evento sazonal ou no leilão. Tem que dar uma olhada para ver como é que está a disponibilidade. Um carro muito bacana para você fazer o modo campanha. Você aí que é fã de Mercedes. Mini Cooper 2009. Quem gosta de tração dianteira. Esse carro aqui é muito bom. Eu não sei se eu fiz o vídeo de configuração de tonagem dele. Mas é um carro excelente. Muito bonitão. Eu não fiz ainda o modelo de DLCs. Que não é o de DLC. É um carro mais para quem consegue andar de boa com tração dianteira. É muito forte. Corrida de velocidade. Esse carro aqui é brutal. Recomendo demais. Lancer 99. Um dos primeiros carros que a gente fez para classe A. É um carro que todos os foros desse carro anda bem. Aqui no Forza Horizon 5 eu esperava um desempenho um pouco maior. Mas mesmo assim ele é um carro muito, muito bom. Modo campanha é GG com esse carro aqui. Mitsubishi GTO 1997. Quem acompanha as lives que eu faço. Eu estou fazendo vários carros classe A. E nenhum que eu fiz ainda conseguiu bater o tempo desse carro aqui. Em uma das corridas de velocidade. Esse carro aqui. Ele pode estar na lista dos carros AWD mais apelão da classe A. É um carro muito, muito bom. Recomendo esse carro aqui. Não pode faltar. Se você for para o modo online com ele. Você vai ganhar principalmente corrida de velocidade. Que não exige tantas curvas. É um carro excelente. O Eclipse 95 é um carro que surpreendeu todo mundo. O desempenho dele é muito bom. Porque no Forza Horizon 4. No Forza Horizon 4 ele não era tão bom assim. Aqui no Forza Horizon 5 o classe A. Esse carrinho aqui ganha corrida de boa. No modo campanha ele é tranquilo também. Tem uma manobra bacana. Comparado com o Forza Horizon 4. Deu para colocar aerofoil do Forza. Para-choque do Forza. Pneu de ralisão para dar uma manobra bacana. E uma roda top para ele também. Só não deu para a gente aumentar o tamanho do aro. Porque senão a gente perde desempenho. Aí o carro fica com mais estética no lugar de desempenho. Esse aqui é o Mitsubishi Lancer 2008. Eu não entendi porque que um gringo fez um vídeo falando que esse carro não era bom. Ele falou que é o pior Lancer. Talvez dos piores né. Mas eu ainda considero esse carro aqui muito bom. Corrida no modo online. Já ganhei várias corridas com esse carro. Principalmente em corrida de circuito. Modo campanha o carro é excelente. Esse aqui não é aquele do pacote de boas-vindas. Esse aqui é o normal que vem no jogo aí para você. A configuração está compartilhada. Carro eu considero muito bom. Esse aqui é o Mitsubishi Lancer 2006. Um carro que eu considero muito bom também. Lembrando que eu não estou mostrando aí dos modelos de Rally. Mas voltando a esse carro aqui é outro carro excelente. Esse aqui é mais para velocidade né. Ele não tem tanta manobra comparado com o modelo 2008. Mas é um carro que não pode faltar de jeito nenhum aí. Para você fazer o modo campanha o modo online. Esse aqui é o Skyline GTR 97. Esse modelo aqui ainda não testei no modo online. Mas eu vejo o pessoal correndo muito no online com esse carro. É o modelo mais purista né. Um carro aí que está com aerofólio original. Uma roda diferenciada. Sem mexer muito na estética externa desse carro. É um carro excelente para você fazer o modo campanha. Eu vi que no modo online o pessoal está levando esse carro aqui. E está se dando bem. Então vale a pena testar ele também. E você pode utilizar aquela forma que eu te mostrei. Como baixar a configuração de tonagem. Para baixar de outros modelos. De outros jogadores também. Se você quiser dar uma testada né. E lembrando. Se você baixou uma configuração e não gostou dela. Você tem que deletar. Porque se você encher o banco de dados. Aí não vai dar para você baixar outras configurações. Esse aqui é o Silvia ano 2000. Tração traseira. Então não é fácil de controlar. Mas é um carro muito rápido. Cara ele é super leve. Mas eu recomendo para jogadores mais experientes. Muita velocidade. Tem uma manobra bacana. Depois que ele passa da quarta marcha né. Se é que o jogador iniciante vai conseguir passar da quarta marcha com esse carro aqui. Sem derrapar para caramba. Então o jogador é um carro que é mais para jogadores experientes aí. É um tração traseira. Esse aqui é o Skyline 93. Você está vendo que os JDM eles dominam né. É um carro muito bom aí para modo online. Modo campanha também. Só que esse modelo aqui o pessoal não gosta tanto. O pessoal prefere os Skylines os mais recentes né. Mas é um carrinho aí que você pode dar uma chance para ele no modo online ou modo campanha também. Esse aqui é o 370Z 2019. Esse carro é de DLC. Eu fiz essa versão mais Easy Drive para você aproveitar nas corridas de circuito do online. As corridas do modo campanha. Qualquer corrida. Esse carro aqui você pode fazer a versão tração traseira. Também lembrando que na lista de dicas. Tem como você ver como que faz configuração de tonagem. Copiar as peças de qualquer jogador. E muito mais. Então fica ligado na descrição aí na lista de dicas tá. Se você não quer fazer configuração. Todas essas aqui são compartilhadas para você. Lembrando que esse modelo aqui é de DLC. Esse aqui é o nosso GTR 2002. Muito bonito esse carro. É um carro que a gente teve que fazer algumas alterações aí. Que talvez o pessoal não vai curtir né. Principalmente a parte estética dele. Está com aerofólio do Fusa. Mas para a gente aproveitar ao máximo esse carro no modo online. É só configurando dessa forma que você está vendo aí. Dá para você ter um desempenho excelente no modo online. Se você quiser fazer a versão dele 100% original. Você pode até fazer. Mas ele vai pecar um pouco na manobra. Eu posso até tentar alguma vez fazer a versão dele 100% original. E vou deixar a configuração de tonagem disponível para você baixar. Para quem gosta da Porsche. A única opção que eu estou tendo até o momento. Depois eu vou fazer outros modelos. É esse Cayman GTS. Que é um carro aí com bastante manobra. Para você levar para as corridas de circuito. Corrida de velocidade no modo online. Carro muito bom para fazer modo campanha. Evento sazonal. O pessoal adora fazer com esse carro aqui. Principalmente que o aerofólio do Fusa não ficou tão feio. E essa roda dele aí está muito bonita. Está parecendo a roda do GT2 RS. Esse aqui é o Shelby Cobra 65. Tração traseira. É um pouco fácil de controlar aí. Para quem está iniciando aí com tração traseira. Quer aprender. Recomendo pegar esse modelo aqui. Que é muito bom. Um carro muito bonito. Esse aqui é o Subaru STI 2008. É um carro excelente para você levar para o modo online. Modo campanha. Um carro que tem manobra. Tem velocidade. Os carros da JDM. A maioria aqui são excelentes. Esse aqui não pode faltar de jeito nenhum na sua garagem. Principalmente quem gosta dos hatches. Mas ele tem um probleminha ali. Já dá para a gente ver que a gente tem que colocar o aerofólio do Fusa. Para a gente ter um desempenho muito bom com esse carro. Tomara que o próximo Fusa. Com a ajuda do novo Fusa Motor Sport. Venha com aerofólios melhores. Principalmente para esses modelos hatch. Que tem um aerofólio que é terrível. Esse aqui é o Subaru 22B 98. Carro muito, muito bom. Tem manobra, tem velocidade. Nos outros Forza, esse carro aqui andava mais. No Forza Horizon 3, Horizon 4. Esse aqui já pecou um pouquinho na manobra. Mas mesmo assim, é um carro excelente de velocidade. Vale muito a pena ter esse carro. Se eu fizer alguma alteração nele. Alguma atualização. A tonagem vai estar disponível para você. Recomendo você olhar as datas dos compartilhamentos. Para você ter uma ideia de qual que é a mais recente. Beleza? Esse aqui é o Subaru STI 2011. É outro modelo que eu gosto muito. Desde o Forza Horizon 3, Horizon 1, Horizon 4. Esse carro aqui não pode faltar na garagem. É o modelo mais recente, né? Do 22B. Muito bonito. Tem uma velocidade bacana. Ele aqui, eu acho que ele chega nos 280. Só que a aceleração dele é tão rápida. Que isso que dá vantagem nesse carro. Para modo campo, esses JDM aqui rebentam. No modo online também é muito bom. Esse aqui é o Subaru STI 2019. Esse modelo é de DLC. Ele é considerado um dos carros mais apelão da classe A. Porque ele é muito constante. Ele tem manobra. Ele é tipo o Paganizonda da classe S1. É um carro excelente. Esse carro aqui, infelizmente, ele é de DLC, tá? Mas os outros modelos é excelente. Se você tem a DLC, esse carro aqui na classe A, ele anda em todas as pistas. Corrida de velocidade, corrida de circuito. É um carro muito bom. Muito fácil de controlar. Se você é novo no jogo, já pega esse modelo aqui para você fazer as corridas da classe A. O Toyota Supra que a gente tem aqui, né? Na classe A, ele é um tração traseira. É um carro muito apelão. Para quem consegue segurar esses modelos, tração traseira não pode faltar na sua garagem, mano. É um carro excelente. É uma pena que ele, a WD, não dá para a gente fazer. E ele, tração traseira, ele é muito explosivo. Então, é mais para a corrida de velocidade e, principalmente, para quem tem experiência no jogo. Esse aqui é o Toyota GT86 2013. Um carro bom de manobra, bom de velocidade também. Para você levar para o modo campanha. Modo online também. Está com o aerofólio do Fosier. Não ficou tão feio, né? Porque esse carro aqui é um modelo mais customizável. Ficou muito bacana. A roda traseira está muito grande comparado com a dianteira. Mas, tirando esses detalhes aqui, é um carro muito bom. GR Supra 2020. É um carro que eu gosto muito para levar para o modo online. Tirar uma onda em corrida de circuito. Porque ele tem muita manobra. É um carro que tem muita velocidade também. Então, não pode faltar na sua garagem de jeito nenhum esse modelo aqui classe A. Modo campanha é excelente também. Principalmente para jogadores iniciantes aí. Que é um carro fácil de controlar. Esse aqui é muito bom também. Esse aqui é o nosso Golfão R32. Um carro muito bom. Esse carro aqui dá para colocar V8, mano. É por isso que ele tem um desempenho apelão no modo online aí. Para tirar a onda. O único problema dele é que a gente tem que usar o aerofólio horroroso do Forza, né? Que descaracteriza totalmente o carro, velho. Mas, se você quiser tirar uma onda com um golfão aí mais antigo. O sapão. Esse aqui é muito, muito bom. Se tirar o aerofólio do Forza, ninguém segura ele, velho. Golf R2014. Esse carro aqui, ele ganha corrida no online, tá? Modo campanha é muito bom. Fiquei muito feliz quando eu vi que esse carro aqui é competitivo no modo online. Que a gente gosta muito de correr. Anda bem no modo campanha. É um carro excelente. Não pode faltar de jeito nenhum na sua garagem. Eu até fiz vídeo de configuração de tonagem desse carro aqui. Esse aqui é o Golf R2021 de DLC. Muito bom também. Esse carro tem uma arrancada filé no modo online. Já que é corrida demais com esse carro. Inclusive com jogadores aí bastante experientes. Ou seja, o carro é excelente mesmo. Principalmente pra você que gosta de carros retes aí. Não precisou colocar a bomba do aerofólio do Forza. É por isso que dá pra você tirar onda demais com esse carro aqui, velho. A configuração dele tá compartilhada aí pra você. Agora um bônus pra você correr na corrida de rali e na corrida de cross também. Mas eu gosto mais de corrida de rali. O Bronco é excelente. Recomendo demais esse modelo aqui pra você. Eu não fiz muitos carros de cross. Porque o pessoal não tá correndo tanto em corrida de rali e corrida de cross. Mas essa Mercedes aqui, X-Class, é um carro excelente. Tem outros modelos que devem ser melhores que esse carro. Porque chegou muita caminhonete no jogo. Então a gente vai tentar correr mais corrida de rali e de cross pra trazer uma lista completa pra você. Esse aqui não pode faltar em corrida de cross. Esse aqui é o Shelby Daytona. Eu acredito que esse carro aqui é o mais apelão em corrida de rali. Porque ele tem uma manobra muito boa. Ele tem uma velocidade impressionante. Nunca testei em corrida de cross. Mas em corrida de rali é muito bom. Lembrando que esse carro aqui é um dos mais caros que tem no jogo. Então se você não tem dinheiro pra pegar esse carro. Não ganhou ele ainda. Você pode optar pelos outros modelos que eu te mostrei antes. E aí, o que você achou da nossa lista de carros? Se faltou algum modelo que você gosta, deixe aí nos comentários. A gente traz na próxima. E agora eu gostaria de agradecer todos os amigos que estão adquirindo os produtos da Overclock com o meu cupom. Pra quem não sabe, esse é um produto aqui 100% natural. Sem contraindicação. Que a gente está substituindo pelo energético pra gente ter mais concentração, disposição durante o dia. E foco nas atividades, tanto pra você estudar, pra você, por exemplo, quer treinar. E principalmente nos jogos também. Se você quiser conhecer melhor esse produto, o link está na descrição. Se resolver adquirir, usa meu cupom que te dá 10% de desconto e você vai estar ajudando o canal. No site tem todas as informações pra você que quer conhecer melhor o produto. E se você resolver adquirir, usa meu cupom. Beleza? Até o próximo vídeo.